Para vocês ouvintes aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do vereador Abelka Pastuche e que foi o autor e também se pedido a homenagem pelos 75 anos ao Instituto das Catequistas do Coração de Jesus. Primeiramente, é uma grande honra a gente estar levando essas informações a todos os ouvintes da Rádio Najuá. Fico agradecido pela tua pessoa de sempre estar oportunizando com que as pessoas recebam essas informações, esses momentos como hoje aconteceu aqui na Câmara de Prudentópolis. Para mim é uma honra bastante grande, um momento bastante especial em minha vida, principalmente nessa vida pública hoje como representante, como vereador, poder prestar essa homenagem ao Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus, catequistas aqui do nosso município de Prudentópolis, até porque, como havia dito, fizeram parte da minha formação, principalmente na minha catequese, na comunidade de Ponte Nova, onde tem uma casa das catequistas lá, em especial a minha tia, a minha madrinha catequista, a Valdumira Pastuche, que sempre conduziu e que, através dos trabalhos das catequistas, que até hoje pude e posso estar conservando tanto a língua, quanto a escrita, quanto a leitura do nosso ucraniano, da nossa pátria mãe, que nos conduziu até aqui o nosso Brasil. E aqui nós continuamos esse trabalho. Agradecer a todas as catequistas que fizeram e que fazem esse brilhante trabalho de voluntário em todas as comunidades, levando a palavra de Deus, levando o ensinamento a muitas pessoas que passaram e que continuam passando por essa tão conceituada e importante instituição, que é o Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus. Também se foi a vereadora. Meu carpaçuz para a Rádio Nazoá, repórter é Leu Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade.